Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Gostaria aqui de ler uma linda, tocante e emocionante história acerca de Kafka e uma menina. Aos 40 anos, Franz Kafka, 1883-1924, que nunca se casou e não tinha filhos, passeava pelo parque de Berlim, onde conheceu uma jovem que chorava porque tinha perdido sua boneca favorita. Ela e Kafka procuraram a boneca sem sucesso. Kafka disse-lhe para se encontrar lá no dia seguinte e eles voltariam atrás dela. No dia seguinte, quando ainda não encontraram a boneca, Kafka deu à garota uma carta escrita pela boneca, que dizia, Por favor, não chores. Fiz uma viagem para ver o mundo. Vou descrever sobre as minhas aventuras. Então começou uma história que continuou até o fim da vida de Kafka. Durante os encontros, Kafka leu as cartas da boneca, cuidadosamente escritas, com aventuras e conversas que a garota achava adoráveis. Finalmente, Kafka trouxe-lhe a boneca, comprou uma que tinha voltado a Berlim. Não se parece nada com a minha boneca, disse a garota. Kafka entregou-lhe a outra carta, em que a boneca escrevia. Minhas viagens mudaram-me. A garota abraçou a nova boneca e trouxe-a toda feliz para casa. Um ano depois, Kafka morreu. Muitos anos depois, a garota adulta encontrou uma cartinha dentro da boneca. A pequena carta assinada por Kafka dizia, Tudo que você ama, provavelmente será perdido. Mas no final, o amor voltará de outra forma. Um grande abraço. Música Música